E aí pessoal, tudo bem? Vamos comigo aqui então fazer uma gameplay do jogo chamado Vulcanoides. Vulcanoides é um jogo de sobrevivência em primeira pessoa baseado na era Steampunk, onde humanos e tecnologias se encontram. Explore uma ilha vulcânica operando brocas gigantes, enfrentando erupções duradouras desencadeadas por seres mecânicos. É... Interessante o joguinho, hein? Vamos lá então? Depois da intro, nós começamos a gameplay do jogo. Legendas por TIAGO ANDERSON Adranos Adranos era um lugar maravilhoso, rico e prospero. Eu vou aproveitar para dar aquela curtida e compartilhar o vídeo se puder, para dar uma força para o canal UFOSGAMES. Chegamos aqui Estamos jogando no Ultra Melhorar mais algumas coisas aqui Assim O fov do game 90, mas acho que dá para botar mais E uns fovs de uns games que são diferentes de outros Comuns 90 mesmo Pronto Craft, Drill, Ship, Core, Craft Em batalhas Contra os Inimigos robóticos As máquinas gigantescas Hmmmm Start on Craft, Craft, Drill, Ship, Core Work O que eu fiz aqui mano? Nem sei o que eu fiz aqui Ah tá Aqui é para olhar Lá do lado de fora Não dá para dar zoom Tráfico bem legal Aqui é refinaria Armário Isso é bala cara? Bala de revolver Orra Produção Crap Station Sem nada para Produção aqui Produzir Drill Ship, Core Estreal Ship Amém Estreal Ship O one Tr Consult Qual é? Que ou O O O O O O O O O variável ou powerpoint produção refinaria tem que ter um tal de módulo aí bastante coisinha bastante storeja que é o craft jogo parece bastante bastante coisa para fazer eu acho que vou ter que caçar umas coisinha por aí equipe pichax pressione 2 aí olá minicor minicooper e o carvão e cobre né não mostra a mãozinha do cara a sombra está bem quadriculada eu já melhorei a sombra né no soft então vamos ver aqui tem um simbolizinho ali ó o per então está aparecendo esse jogo que não mostra a mãozinha do cara parece aqueles jogos que precisa do óculos virtual lá óculos rift pegar tudo aqui vai interessante é já acabou mais cooper e aí está marcando o gráfico é bem interessante cooper cooper mas assim é rolando aí e aí fumando dando um tapa no bagulho aí as máquinas fumando uma maconha prender tudo e aí e aí a taré larvas e rapaz tem os inimigos ali o boc e anda bem rápido parece os mega men da vida aí e aí tirar use submarine system production é tem que voltar lá desculpem o meu inglês entendo pouco inglês mais o básico consigo desenrolar e aí falar é horrível e a pronúncia do inglês é muito ruim e não estudei né o que é só um embromeixo tá e vamos colocar aqui dentro super scrap ah tá que é o lixo do do cobre tá e aí é storage tier 1 clique já dei deploy já mano não vou botar aqui no scrap opa cadê ih ó não entendi mano joga aí também ó que legal tá tá produzindo ó tá produzindo o negócio o que que é eu não sei muito interessante o joguinho onde vai essa minha produção não aqui é tudo de cu ué tem tudo mesmo o nome não tô entendendo online ó eu heim doideira essa super drill drill ship drill basic travel área 1 essa parada aqui que eu tenho que fazer tá vendo nada pra arrastar uai 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 será que demora pra fazer isso aqui não sei ou power plant tier 1 e ai e ai é complicado isso daqui 5 não para o power plant power plant eu tenho que ir lá no o power plant e ai é que tá isso vai ligar e fazer cagada ai vai e ai 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 não tem material uai qual material um cooper plate e cooper tubo tá cooper plate cooper plate cooper tubo cooper tubo o ingot eu quero né em e ai e ai e ai e ai e ai e ai o a gente tem que ligar alguma coisa que não é o começo fica meio a gente fica meio perdidinho eu clico aqui parece que não vem nada eu tenho que pegar um cooper ingot e botar ali mano então porquê que mando fazer um cooper ingot cooper ingot ué o cara é meio meio eu sou meio burro eita porra os terremotos e ainda não saiu nada aqui ainda o módulo não avaliar essa merda aqui tá funcionando pra que mano só pra que se inscreva no canal e aí 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 Deploy co-powerpoint T1, ô filhão Peraí, deixa eu ver isso aqui Ligado, vem Caramba, vai explodir tudo e eu não sei Pra que que mandou olhar aqui? Vou usar isso aqui quando tiver Vai, tô olhando Vai não dar zoom nem nada? É rapaziada, tá um pouquinho complicado Tá mano, eu olho aqui e aí Não tem como fazer nada Qualquer outro botão que aperta Some o negócio É o vulcão lá, ó Que tá em erupção A gente bota o negócio, mas não vem Tem que pegar esse módulo aí Onde vem o módulo aqui? Esse é o módulo, cara A porra, aconteceu Uh O cão entrou em erupção, mano E agora? Que que eu faço? Essa lava, eu acho, de nós Acho que sim Fudeu Tô vendo mais nada Caraca, mano Que loucura, velho Olha isso Olha como mudou totalmente o cenário do negócio Muito bem feito Continuando aqui Low energy Putz, aí fudeu, mano Aí você me quebra, velho Vai para o cool power plant É isso aqui? Estou ligado, mano Aí, ó Isso Estranho O negócio vai de um lado Cai no outro Vai lá Pega isso aí também Vai Agora com o ingot Consigo Proplate Não sei se isso aqui fez alguma coisa Sei lá Tá fazendo um monte, parece Peraí Tá meio bugado isso aqui Eita, caralho Desculpa aí Ruperplate Sai aonde? Não, mano Desculpa aí Que lado essa porra Meu, velho Um Dois Pronto Agora nós faz Três pump Eu sei lá O que que é pump, mano O que que é pump, mano? Tá, deixa eu pegar os Parulho que eu fiz aqui Eu já tô com um Eu já tô com um Onde está avaliado? Tá no meu inventário, cara Sei lá Põe tudo aí Tá com seis já Tá com seis já Opa, cadê? Bem complicadinha essa parada aqui Eu não sei Eu que não tô sabendo É besteira Isso aqui não Muito estranho, mano Aproveita esse cooper tubo Eu tenho aqui, mano Eu tenho essa merda em algum lugar Bora Vamos lá Tá aparecendo aqui Nossa O negócio é aqui em cima, mano Aí você me fode, velho Caramba Que negócio Bem Tem Tem Como fala Escondido, cara É Sabia que tinha que pôr aí, né Já fez um, hein A gente foi parar Embaixo Aqui, ó Hmm Crick Tá no botão Conseguimos Conseguimos Enfim Nossa Mano Que treto Também Tap de Quest Vamos lá Lá pra cima Mais o que? Outro Surpreis Uma coisa Vai acontecer ali, mano Veio do chão O negócio Ali está Minha primeira máquina Primeira grande furadeira Olha que bacana Fala se não é interessante Olha aí Dá pra fechar a portinha É caralho Fudeu Que merda é essa, mano Tô sem arma, viado Não, tô com arma sim Tem um, três aqui, ó Eita porra Já destruíram a minha porta, mano Cera da puta Opa Caraca, véi Que esse filho da mãe, mano Megamento, caralho Porra, já arregaçaram aqui? Ou veio assim mesmo? Não sei, mano Tô destrupado Meu bagulho aqui, mano Vou consertar? Bom, o que que tá dizendo aqui? Pera aí Reposte, mouse, botão, mina Ah, tá Tem que Pegar mais Carvão, né Pro funcionamento da máquina Então vamos lá, então Aqui você só segura o botão esquerdo Deixa ele Macetar tudo Mais um ali Não tá marcado, mas eu vi Ah, ali também Colocar os itens lá É, a explicação até que é legal Eu que não tinha visto ainda Esses ícones indicando direitinho O que fazer e Quando se fazer Vou jogar aqui dentro Isso é pra jogar aqui dentro Agora sim Liga a parada aí Tem que pegar energia Power 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 Vai Vai Ah, meu Deus do céu Isso aqui Não Aqui ó Onde fica a energia Energia Tá subindo Power Slot Isso aqui não Mano Pegar 200% Caraca Que loucura é essa Meu carro tá ali Eu tô olhando daqui Eu pensei que eu olhava de dentro do carro, né Mas pelo jeito Não é bem assim Funciona De menos 2 Eu tenho 5 ainda Vamos, vamos, vamos Vamos É, 200 Ué, tá caindo Contactaram o capitão No drill ship rádio Para a refinaria Tier 1 Bom, acho que tem que sair daqui Tá indicando ali Introduzir Copy Innot Novo, cara Aqui ó Foi mal, foi mal, foi mal Foi mal Quase eu quebrei o bagulho Ai, ai, ai Viu 2 e mais um Colocar Copy Innot In Storage Cuperplates Meu Tem outro lugar que eu construo Cuperplates 2 e mais um 6 6 Bom E agora Super tubos Caramba Produzir o door módulo Caramba Coorzi Cooperbolts Produziti會 Cinco? Caramba Pegue o Brent Repentiford Onde que caiu o negocio aqui Pegue o Door Module também Cadê vem? Qual storage vai parar o Door Module? Scroll do mouse Selection Não entendi velho Scroll do mouse Estou rodando scroll do Hummm entendi Perde o chip Toe parece que E eu vou entrar por onde, filho? A porta aqui, né? Sei lá. Pronto. Até agora. E também? Larga esse bagulho aí, mano. Aí, ó. Tem que fazer mais coisa aqui. Eu fiz o bagulho? Que merda é essa, velho? Nossa. Tá marcando lá em cima, não. É, ué. Lá em cima, ué. Eu não consigo, ué. Fazer o quê? Subir lá em cima? Como que eu vou subir lá em cima, velho? Eu tô pulando por cima desse negócio aqui. Não dá. Por que você pôr uma porta aí, velho? Que merda é essa? Não consigo mais entrar. Agora acabou, né? Eu gastei tudo ou não? Calma. Aleluia. Aleluia. Eu consegui. Caraca, que complicado isso. Tá aí agora. O que é que a gente faz? Fizem uma porta aqui. Não fecha, não. Ah, é. E agora? Agora já acho que dá pra gente zarpar, né? Nossa, o que que eu tô fazendo? Pronto, você vai, mano. Para, para, para. Ih, rapaz. Fudeu. Pra onde eu tô indo? Meu Deus do céu. Cadê o bagulho de olho, ó? Sumi. Caraca, onde eu parei, velho? Não sei, mano. Isso aqui... Isso aqui eu tô... Eu tô troando nessa porra. Não sei nem pra onde eu tô indo, velho. Voltei pro mesmo lugar. Eu, hein. Deploy Locout. Tchum. Locout. Ah, cara. E aí, carinha. Que que eu faço agora? E? Vai entrar a erupção de novo e vai destruir meu carro. Eu tinha que entender isso aqui, mano. Vamos pra baixo. Não sei pra onde vai esse negócio. Não sei pra onde vai esse negócio. Left click. E aí, eu achei muito estranho. Bom, só sei que eu tô lá embaixo, tô protegido do próximo vulcão aí que vai estourar aí. É, eu tô na terra né, se tá fechado aqui é porque eu tô abaixo da terra. Vai entrar a erupção de novo esse negócio. Building control, não tô entendendo nada. Eu só saí daqui e andei ali. Ai caramba. Deixa eu explodir esse vulcão de novo. Tá, vamos nós, mais uma explosão, mais uma erupção. Ali tem um tempo ó. Não vai nos atingir, eu espero. É máquinas ou são as casas? Isso aí ó, tá vendo? Não atingiu. Nossa. Acabou com toda a vegetação. Olha aquela larva ali, que louco. Tá bom. Vamos voltar pra onde? Desce mais? Consegui. Isso aqui, Target Surface 2. Eu acho que essas paradas aqui ó. Tá vendo? Tá vendo? Aí a tecnologia. Tá vendo? Tem que botar esse número aqui. E ir lá eu acho. Vou botar o 23 aí. O que que tem esse bagulho vermelho? Esse é um objetivo. Ah, tá. Volcano. Quero. Um leite. 28. Vamos pro 28. Por face ou underground? Ou underground? Vai. Underground ainda não. E aí mano? Qual é que é? Ah, não tá detectável porra. Tem que passar até o 11. Dá pra gente ver? Será? Não dá pra ver mano. Esse bagulho era estranho. Como é que a gente dirige uma coisa sem viver? Pra onde vai? Não entendo essa parada mano. Tá marcando aqui onde nós estamos? Pelo menos tivesse um radarzinho marcando. Opa, pera aí. Eu tô indo pro 11. 10. Vai. Chegamos. X. 11 não deu não. Vai pro 10. 6. Tem que ir pro 9. Não tem que ir pro 3 mano. Vamos ver se é isso mesmo. Olha só os filhos da mãe. Ele é a minha regação. Caraca, onde eu tava vei. Cê é doido tio. Tem uma máquina triturando o vulcão ali. Tô indo pro 3. Tô indo pro 3. Eu creio que o 3 é aqui ó. Aqui. E o chip? Agora marcou? Filho da puta. Tá bom. Vamos pro... Vamos pra cima. Hum. Temos companhia. Filho da puta. Deixa eu pegar. Olha é você, fiado. Tô na meu carro não. Cusão. Tô na meu carro não. Filho da puta. O que é isso aqui? Não sei lá. Destruíram? Acho que não, né? Ai, quase, velho. O que é o almoço aqui? O que é que é o almoço? O que é que é para tirar? O que é o almoço? O parma, o parma, a gente tem que pôr, mano. Não, nós não temos força. Ah, tá. Nossa, que doideira. Bom, e aí? Vamos coletar algumas coisinhas aí, velho. O que é que tá marcando ali? 3, o que porra é isso? Ah, eu tô no 3, tá. Pra quê? Ah, e quando eu ando, vai, tá vendo? Do 3 eu vou pro 29, tá vendo? Isso aí. Tem umas paradas aqui que... Tem que ver o que é isso. O que tem de bala? Bastante. Será? E ele, né? Boa, sem cobrado de novo. Do quê? É, irmão. Ah, tá. Tch. Quem será aquela máquina ali? Você não gosta, não? Não, não é essa, não? Não, não. Ouvir. Também não. Na primeira versão, eu só tinha essa máquina. Se ela faria, não. Tem mais de... É? É um tipo. Tem mais de... Tem mais de... É meio... É meio... Tem um cooper aqui, de porra. Não, não. Não, não, não. É um... Porra, que é isso que eu tenho aqui. Abri ali. O que será aquilo ali? Verde é o quê? Tecnologia. Hum. Bom. E esse negocinho aqui? Opa, falei. Também mais um Mega Man. Errou. Acertou. Caralho. Estou na merda. Oi, filha da mãe. Está fugindo. Pode não, viado. Cusão, mano. Ai, caralho. Porra, eles não erram tiro, não, mãe. Eles fizeram isso comigo, agora eu vou fazer com vocês. Tá bom? Isso aqui não é meu, não, né? É meio essa porra. Meio o quê, rapaz? Que é a porta do bagulho? Aqui, ó. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui, velho? Rádio. Sei lá, eu vou aceitar tudo. Eu pensei que eu peguei alguma coisa nova pra mim aqui, mano. Mapa. Esse aqui agora se tornou meu? Como assim? O que é isso aqui? O que é o que significa isso aqui, velho? Oi, mãe. Não estou entendendo. Olha só o tanto de coisa que os caras têm aqui, velho. Vou roubar tudo, mano. O que é isso aqui? Será que eu tenho indústrias aqui? Sei lá. Tem uma retada aqui. Destrói isso aqui? Acho que nem destrói, mano. O que é isso aqui? O bagulho vai sozinho, mano. Sai fora. Não é meu, tá vendo? Por isso que ele vai... Já roubei o que eu tinha que roubar. Ah, é o meu que está tão atacando, velho. Filha da puta. Estou pensando que eu estou atacando os deles. Por isso que está... Dando isso aí, mano. Esse cara está depenando, meu... Filha da puta. Olha lá. Está fumaçando, mano. O que é que ele fez com a minha nave, mano? O que é que ele fez com a minha nave... Filha da puta. O que é que tem aqui quebrado aqui? Sei lá. Ai, oh. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.